E aí, tudo bem? Bom dia para você. Estamos mais uma vez aqui prontos para estudar um pouquinho sobre a adoração. Entendendo um pouquinho sobre como a educação é importante e entendendo também como Deus tem preparado através da sua palavra coisas imensas para a gente aprender a adorá-lo. Durante a semana nós temos comentado bastante sobre a questão da adoração. Vimos que apenas Deus é digno de adoração e vimos que Deus pede para que ensinemos esse processo de adoração para todos, inclusive para os pequenos. Mas o mais importante, como adorar este Deus? Será que Deus deixou na sua Bíblia alguma porção de sabedoria, algum pedaço importante da palavra de Deus? Conta sobre como é necessário este momento de adoração? Bom, certamente nós temos algo muito importante para aprender sobre a adoração. Se você quer entender sobre isso, talvez a gente possa ir até uma história muito interessante. Conta-se que Jesus estava na região de Samaria e Ele foi perto de um poço e ali Ele encontrou uma mulher. Essa história certamente você conhece, sabe que o diálogo que Jesus tem com essa mulher, Ele é impressionante. Ele é impressionante para a vida daquela mulher, de como Ele mudou a vida dela e também é um diálogo muito importante para você entender que Deus ali, Ele dá lições importantes sobre a adoração. Ao conversar com aquela mulher, de certa forma Jesus toca em algumas feridas sobre a vida dela, a vida íntima que ela possuía, alguns pecados. Ela então tentando contornar a situação, pergunta algumas questões sobre a adoração para Jesus. E nesse ponto que eu quero tocar, porque apesar da mulher ter contornado este momento, ela tocou sobre um ponto importante. E quando ela pergunta como é a maneira que eles deveriam adorar, ou melhor, qual o local que eles deveriam adorar, é então que Deus dá uma resposta muito impressionante. Quer acompanhar a resposta de Jesus? Vamos juntos para João, no capítulo 4, no verso 23 e no verso 24. Você certamente já conhece esse texto, mas eu quero ler ele com você para você entender a importância de como a adoração verdadeira ela é. Aqui temos duas coisas importantes que Deus explica para aquela mulher. Nós temos primeiramente que ele mostra para ela que devemos adorar a Deus em espírito. O que isso significa? É que a adoração de Deus, a adoração a Deus, é uma adoração que você é envolvido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem atua em sua vida e faz com que você entenda a maneira correta de estar aos pés de Cristo, de fazer aquilo que Ele espera que você faça, de servi-lo e estar junto dEle. O Espírito é quem te ajuda, então parte importante da adoração não é o local, não é a maneira em si, mas é como o Espírito faz. Mas a segunda parte diz que você também deve adorar a Cristo em verdade. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe que a palavra é a verdade. E Deus, Ele mostra que a sua palavra, a Bíblia, ela transmite a verdade. Então você adora em espírito, auxiliado pelo Espírito Santo e também em verdade, acompanhado da palavra de Deus. Aqui temos duas coisas muito importantes, que colocam o equilíbrio. Por isso, este assunto é o ponto central desta lição. Se você quer adorar a Deus em espírito e em verdade, você precisa ter este equilíbrio. Se você adora apenas em espírito, você infelizmente pode ter uma santidade superficial. Porque você perde o seu compromisso com a verdade, o seu compromisso com a palavra de Deus e compromisso com os princípios eternos que ela nos traz. Mas, se apenas você foca na verdade, você pode entrar num formalismo ou apenas seguir regras, apenas por segui-las. É necessário também que o Espírito Santo invada o seu coração, te transforme e mostre a maneira correta de se adorar a Deus. Que você possa hoje encontrar esse equilíbrio. O equilíbrio entre estar conectado com o Espírito Santo para adorar a Deus, mas também em verdade, seguindo os princípios eternos que a palavra de Deus nos traz. Espero que você compreenda esses pontos essenciais, porque eles sim vão nos mostrar. E assim como Deus mostrou para aquela mulher naquele momento, a maneira correta de adorar vai mostrar a nós a maneira certa de adorarmos ao Deus Poderoso. Convido você para fechar os olhos e fazermos uma oração neste momento. Deus Poderoso, obrigado Senhor por nos ensinar a maneira correta de adorarmos. Que possamos adorar a Ti em espírito e em verdade. Tendo o equilíbrio correto e seguindo da maneira correta a mensagem que o Senhor quer nos passar. Transforme o coração de cada uma das pessoas aqui, para que eles sejam verdadeiros adoradores. Os adoradores que o Senhor procura. Os abençoe. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.